Eu me chamo Luciana e a minha empresa se chama Lebiju. E você é de onde? Sou do Rio de Janeiro. Eu não sabia dessa imersão. E quando eu vi a publicação no Instagram, eu não pensei duas vezes. Eu já estive em Nimeira outras vezes. E eu sabia que tinha algo mais em Nimeira que eu não tinha como chegar. E a Sabrina não nos me ajudou. Porque você precisa tomar uma decisão. E eu acho assim, a Sabrina não nos entrega tanta coisa, tanta informação, tanto conteúdo pra quem tá começando de graça, que eu acho que não tem o que pensar. Quando apareceu a imersão, eu falei, cara, eu tenho que me jogar. Eu vou fazer 10 virar 20, 10 virar 30, 10 virar 40. Enquanto se eu puder fazer virar, eu vou virar. Com a sua ajuda. Tô muito satisfeita. Muito, nossa. Tô assim, muito feliz por estar aqui. Eu me sinto mais privilegiado.